E então ela vai lá e aclama o rei, reclama o rei a sua terra, pede pela sua terra. E aí nós terminamos essa primeira parte, que Deus controla as grandes circunstâncias. Agora vem a parte que eu acho mais legal, que são as pequenas circunstâncias. Olha só o que acontece no versículo 4, as coincidências que vão acontecendo. Olha só. Ora, o rei falava a Gease, moço do homem de Deus, dizendo, Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Aqui, você tem que lembrar que naquela época não tinha Netflix. Então como é que o rei se entretia? Como que ele passava o tempo? Ouvindo história. Qual que era a diversão da galera? Ouvir história. Então o rei estava lá, Gease, conta para mim os grandes feitos de Eliseu. É até curioso, porque se for o Jorão, o rei, ele não gostava muito de Eliseu. Tanto que ele, na crise que teve da fome ali em Samaria, do cerco, ele queria matar Eliseu. Mas agora ele pede, certamente antes, provavelmente antes do cerco. A gente não sabe cronologicamente onde. Mas em algum momento ele ficou interessado nas histórias de Eliseu. Os milagres e tudo mais. Então ele pede para o Gease contar. E Gease, como era próximo de Eliseu, contou as histórias. 5, versículo 5. Contava ele ao rei, como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Gease, ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Então imagina a cena. Está lá o Gease, então. Teve uma vez, era uma vez, uma mulher que perdeu o filho. E o Eliseu restaurou o filho dessa mulher. E aí chega o servo do rei e fala, senhor, tenho uma visita aqui para você. O Gease olha e é ela. É ela, mulher. Está aí, ó. Ela e o filho ali, ó. Está ali os dois. E o texto deixa isso bem claro, porque nas nossas traduções aqui, não dá para perceber muito, mas no original fala, e aconteceu que, enquanto Eliseu estava falando, a mulher entrou. Foi tudo casado, foi o tempo perfeito, foi o timing perfeito. Parece que a coisa foi combinada. E aí ela entra e fala, ó, é ela. Ela é a mulher e este é o filho. Foi o timing perfeito, foi o alinhamento aí de vários fatores. Versículo 6. Interrogou o rei e a mulher e ela lhe contou tudo. Ela confirmou a história de Eliseu, que Gease estava contando, e ela fez o pedido dela. Falou, olha, eu voltei, eu preciso da minha terra. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo, faz restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra, até agora, ou seja, ela recebeu até com juros. O rei foi bonzinho até, né? Falou, devolve a terra e mais. Tudo que a terra produziu, faz a conta, pega lá o IPCA, o IGPM, calcula lá todas as rendas lá, põe lá os juros e devolve para ela com o que ela merece, com o que é devido a ela, porque foi a terra dela que produziu. Ela vai receber isso daí. Então Deus cuida dos seus servos. Então Deus cuidou quando essa mulher saiu, Deus protegeu ela por sete anos, proveu tudo o que ela precisava, e quando ela voltou, ela voltou de mãos abanando? Não. Ela tinha lá propriedade e ganhou até recursos, né? Para se manter lá. Agora, o que chama a nossa atenção, nesse segundo ponto aí, é como eu falei, o timing. Irmãos, nesses versículos, você percebe o alinhamento de vários fatores. É o rei pedir para o Gease contar, é o Gease contar exatamente aquela história, é no momento certo a mulher chegar com o filho dela. Se você pensar em algo maior, a mulher decidiu falar, agora está na hora de eu ir embora, de eu voltar para a terra. E ela chegou exatamente no momento, ali para falar com o rei, em que o Gease estava contando a história dela. É um alinhamento de fatores muito grande. Não tem como não acreditar em um Deus soberano vendo isso daqui. Não tem como. É impossível não olhar para essa história e ver a soberania de Deus. E quando nós olhamos para a nossa vida, a gente percebe que Deus também age assim conosco. Talvez os irmãos tenham histórias assim. Tragédias que foram evitadas. Nossa, eu ia pegar aquele avião, eu estava ali, eu recebi uma ligação, olha, pega o próximo avião. E aí eu troquei de avião a avião, que eu ia cair. O que é isso? A gente chama isso de coincidência. Pentecostal chama isso de livramento. A gente chama isso de coincidência. Mas é um livramento também, claro. Mas em inglês, o pessoal usa uma palavrinha que é God Incidence. Não é Coincidence. É God Incidence. Ou seja, é uma ação de Deus. Não é aleatoriedade. É algo que Deus fez. E na nossa vida tem isso. Coisas grandes e pequenas. Isso acontece na nossa vida. Alguma coisa que acontece lá no passado que lá na frente redunda em algum benefício, algum livramento para nós. É assim que Deus trabalha. Deus vai soltando os cronômetros ao longo da história e as coisas vão acontecendo e lá no final tudo se casa. Impressionante isso. Tchau. Tchau. Obrigado.